Corinthians contrata Ramon Dias e Carilli permanece como técnico do Peixão. Vamos falar sobre isso agora mesmo após o recadinho do nosso anunciante, PagBet. Serão apenas 10 segundos, fique ligado. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. No oferecimento de PagBet estamos aqui mais uma vez para falar do Peixão. Notícia rápida para vocês, com comentário, com opinião, né pessoal? Nós estávamos observando a situação do Carilli, né? A situação, essa novela na realidade, né? Se arrastou aí por alguns dias e finalmente chegou ao fim. Um fim que para muitos, triste, para outros que acreditam ainda no trabalho do treinador, feliz. Mas acredito que para a maioria da nossa torcida, não foi o final que nós desejávamos. Por tudo que aconteceu, enquanto essa novela não chegava ao fim. Há pouco eu fiz uma live falando que à noite, provavelmente, nós já teríamos uma definição dessa situação. Durante a live, na realidade, saiu a informação de que o Corinthians teria contratado, de forma definitiva, Ramon Dias. Agora vai comandar o clube de Itaquera. Mas a permanência do Carilli, e aqui é a minha opinião, tá? Não será uma coisa boa para o nosso time. Não será algo benéfico para o futebol do Santos. Nós continuaremos na mesmice, com um técnico retranqueiro, que não entende de tática, oscilando, ganhando, perdendo jogos. E aonde nós chegaremos com isso? Ele pode até classificar o Santos para a Série A. Mas, por não usar a base, por não gostar de utilizar a base, pelo futebol não apresentado, eu sou a favor do Santos contratar um novo técnico, tá? Carilli ficará no Santos até o final do ano, mas eu acho que para uma reconstrução, o Santos precisa de um técnico que coloque o Santos na Série A e traga evolução. E Carilli, para mim, é retrocesso, tá? Mas comente aí o que você achou, né? O Carilli que estava esperando, tá? Vale lembrar isso aqui para vocês. O Carilli estava esperando o Corinthians depositar a multa, parece que o investidor estava disposto a fazer isso, mas depois voltou atrás, porque o Corinthians está com fama de mal pagador, tá? E após este investidor voltar atrás, o Corinthians foi lá, plano B, tá? Vale lembrar que o Carilli era o plano A do Corinthians. E o plano B entra em ação. Simplesmente porque não houve o pagamento da multa, o Carilli hoje está no Santos. Esse é o único motivo do Carilli estar no Santos, tá? Escuta o que eu estou falando para vocês. O Carilli só está no Santos hoje. Não foi o Carilli que falou, eu fico. Não foi o Carilli que falou, eu ficarei no Santos até o final do ano. Foi o Corinthians que desistiu do Carilli por não ter o dinheiro para pagar a multa. Mas comente aí o que você pensa sobre isso, né? Acho muito triste essa situação, mas vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Transferban, o Santos precisa se renovar no campeonato, janela de transferência se abrindo, continuidade com o Carilli, o que será que vai acontecer, hein? Vamos lá. É isso, para acompanhar mais vídeos e lives aqui no canal HB Santos TV, se inscreva, ative as notificações. Aquele abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.